Maria do Céu Guerra levou à cena no Auditório Municipal de Lousada Dona Maria Alouca, um texto do brasileiro António Cunha. É uma peça muito bonita, é escrita por um brasileiro e ele exatamente faz um exercício muito bonito sobre o português, exercício em que ele acaba por colocar a personagem no seu tempo, através da escrita e de uma certa estranheza da utilização do português como ele faz. Ele procura um português, enfim, do século XVIII e consegue-o de alguma maneira, e quando não consegue exatamente o português, a própria estranheza remete-nos para um tempo que não é o nosso. A personagem é muito bonita, é uma louca, mas não é uma louca que tenha perdido a razão, é uma mulher que perdeu o equilíbrio emocional e, portanto, ao perder o equilíbrio emocional, ela tanto chora como ri, tanto tem medo como é corajosa, como é capaz de se introspecionar, como deixa completamente de se ver a si mesma e às coisas que faz. É uma rainha que eu penso que a peça valoriza um pouco mais do que a história de Portugal valoriza. A peça retrata os dias que a rainha Dona Maria passou no barco antes do desembarque no Brasil. A ouvi-la está sempre Joaninha, a aia interpretada por Adérito Lopes. A verdade é que ela enlouqueceu, enlouqueceu no reino que ela ajudou a que fosse daquela maneira, mas também não o aguentou muito. Também teve muitos desgostos, também teve muitas mortes, também teve muito sofrimento e isso faz também o sofrimento, engrandece as pessoas sempre. Eu gosto muito dela, agora gosto muito dela, levar muitos anos até decidir fazer a Dona Maria, porque tinha sobre esta rainha uma ideia muito negativa e depois com o estudo e com a aproximação que fiz da personagem, hoje gosto imenso dela e tenho por ela imenso respeito. Dona Maria Alouca, da Barraca Teatro, teve casa cheia no Folia em Lousada.